Eu sei que eu só gosto de ti Eu sei, eu tô doendo Eu sei, eu tô doendo Eu sei Só posso pensar no outro dia a dar-te bem-me quer, mal-me quer Vais pra longe de mim Nem ias saber que eu não gosto de mim Eu sei, eu tô doendo Eu sei, eu tô doendo Eu sei, eu tô doendo Eu sei, eu tô Mas quero te ver aqui comigo Vais estar comigo Vais estar comigo Vais estar Eu só quero chorar E ver-te chorar também Eu só quero chorar E ver-te chorar também Eu sei, eu sei Eu sei, eu tô doendo Eu sei, eu tô doendo Eu sei Eu sei, eu tô doendo Eu sei, eu tô doendo